oi pessoal aqui é que sejam bem vindos a mais um vídeo da série gêneros modpack galera tô aqui no servidor e hoje nós vamos ver se damos um passo rumo ao mecanismo e tem algo diferente aqui olha já tem os mesas do imersivo de nimes em workbench já tem coloquei finalmente a nossa metal press aqui eu tenho algumas máquinas aqui de chá dir do imersivo que eu fiz para poder carregar tanto a nossa como que diz assim enquanto wing e fez também a gente escreve o entro porque aí eu incluí mais um andar aqui na nossa base gente podem ver que nós temos a parte das forges né que é só apertar um shiftzinho já tem aqui nas lojas e teve muita diferença a não só fiz isso que é o aloj que é bom para fazer as ligas para gente e fiz também um terceiro andar gente tudo que tudo fiz em live galera então se você não segue na ponte de domingo fiz uma live aqui dos outros pouquinho fiz uma waterwheel aqui para gente e ampliei essa essa área aqui porque nós precisamos de apesar de mais energia para acessar os nossos minérios que estão aqui hoje nós vamos dar mais um passo em direção ao mecanismo e fazendo as os itens o que é que é bom onde conhece o livro né galera e seguinte deu uma melhorada que nas quais a galera deu uma evoluir então tem quais os nós somente do imersivo eu tenho bem mais coisas para fazer e os lutes estão muito bons balzinhos já estão funcionando então já vai dar para fazer de boa né então nós vamos aqui uma rola em machine que as vamos fazer de fazer algumas pleitos trâmetros importantes você está fazendo a meta presença de fazer um rola em machine compressor advanço de circuito pistões e temos aqui a nossa rola em machine vão estar um detect antes né está aqui a última só para vocês ó dois let no t-t-t-t beleza diamante né está fazendo diamante e e aí e nada né e vácuo né mas tudo bem galera continuando aqui nós vamos agora fazer industrial blast furnace que é onde nós vamos conseguir é triturar o nosso a cozinhar o nosso ósmeo e daí nisso é as máquinas do mecanismo a gente quer abrir ampliar os nossos horizontes para os itens do mecanismo então vamos fazer um em brasil blast furnace e 34 standard machine casing galera industrial blast furnace önem vocês vamos precisar de circuito eletrônico precisa de electric furnace de advanced machine frame essa aqui eu faço assim ó o lentinho sair aqui a dimension de machine for me vou vamos fazer aqui ó o nice beleza nós temos aqui o advanço de machine frame a roly machine eu vou colocar ela até aqui no lugar de uma vez daqui a pouco eu vou precisar dela nós vamos precisar do corpuronique ah tá o corpuronique esse anelzinho ele é feito na roly machine tá usando de níquel e cobre eu já tenho aqui na minha mão os itens todos deixa eu ver o bronzinho agora a gente tem que pegar mais cobre eu tenho cobre no chest de negros então já vamos montar aqui ó precisa de fazer três receitas então são um dois com dois com dois duas receitas né que na verdade cada receita faz três faça aí para fazer para gente nossos anéis e depois não precisar de duas eletricians essa aqui já estavam prontas aqui já deixei para você não vou mostrar esse que nós já fizemos esse mais dois advanço de circuito tem os seis aqui só aguardar os nossos anéis aqui ficar pronto e já vamos fazer enquanto isso nós vamos trabalhando aqui na nossa o standard machine quem já precisa de 34 então vamos fazer nove receitas então são nove basic machine caraca será que eu vou ter isso aqui eu acho que não não tem um metal cozido gastei fazendo bastante o uso da nota que tem que acho que ele dá não sei que nove machine 15 e 24 36 exatamente 34 18 vão fazer mais um aqui na esse eu vou precisar de bastante a farinha não vou ter que cozinhar e farinha de iron que eu precisar de muito mais do que isso que está aqui ó eu não vai todo embora a galera então minerem que não vai ser tão isso e vão dar agilizada que eu tenho mais overclock aqui acho que agora já dá para colocar overclock ali também então colocar menos mais dois overclock aqui na fornalha para ir mais rapidinho pra gente com perônica e pronto vamos fazer aqui a nossa tudo 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 beleza nós temos aqui já a base da industrial blast fones e eu acho que eu vou precisar de a lava deixa eu ver aqui pegar um balde zinha já vamos embaixo pegar lava pra gente que eu tenho quase certeza que eu tenho que colocar uma um um balde de lava no meio dela beleza galera já temos aqui o suficiente para fazer as nossas machine case era 34 nós fizemos 36 vamos dar um detect submit que claim nice fechamos aqui literalmente acesa que aberta a nossa aba do mecanismo vou montar aqui a nossa estruturazinha gente ela é bacana aqui nós vamos pegar uma área que eu tenho que fazer a cabeça que eu tenho que fazer aqui ó 3 mas ela virada para cá e colocar aqui no cantinho tá vão dar o espaço aqui a três um dois três e coloca ela aqui ó ok clicar aqui show multi blocos isto vai estar mostrando aqui pra gente e o meio são dois blocos aqui de negocinho acho que pegar mais lá vamos colocar aqui nossas machine case tá o a quantidade de calor ou então a temperatura dessa vai atrapalhar não vai atrapalhar não vou poder deixar aqui vou ter que tirar ela era cuidado na hora de quebrar eu quebrei eu tinha colocado errado né eu quebrei com a atomic desassembler e eu pedi uso o machine frame tive que fazer mais então aqui ó vou colocar lava aqui e vamos colocar lava aqui galera e o resto nós vamos fechar aqui com as mas deixa eu fechar logo porque minha casa é de madeira né você já viu que seria uma tristeza eu acho que agora estão aqui e é nós temos aqui prontinho nós temos aqui ela consegue 1800 de calor se eu precisar de esmeltar algum item que necessite mais calor eu tenho que trocar as machine crazy galera eu tenho mais dois tis eu tenho a reinforce que já vai gastar steel e nós temos aqui a uma advâncias né avançada que vai gastar chrome plate ainda um pouco mais de trabalho né mas e isso não é legal eu já tô fazendo cagada que chamo da moda logo aqui e pra não ter mais problema né então agora nós conseguimos esmeltar o nosso ócio meu galera que top fazer os nossos primeiros testes aqui com o ócio galera terminei de fazer aqui as ligações direitinho passando energia configurei aqui pra entrar ócio desse lado e sair o item do lado de cá gente e colocamos aqui nada mais ou menos do que cocô que pode ser tanto do thermal esse aqui eu tinha ganhado em quests quanto do imersive que eu estou fazendo sabe a nossa fornalha ainda tá aqui eu tinha bastante você acabei gastando fazendo estilo então vou deixar fazer bastante com o cook pra gente aqui e esse processo demorar se ele que nem gílio e tá morrendo eu não ganhei tava até não tem que ficar ficar aqui pra ver se faz esses nossos ósmeos aqui mas acho que depois que nós conseguimos fazer o metalúrgic infuse já vai dar pra começar a fazer as máquinas do mecanismo aí fica fácil pra gente trabalhar o ósmeo e porque que eu quero focar tanto no mecanismo eu acho o mod muito roubado mas tem algumas casings aqui que tem algo que são a steel casings ela eu preciso de um de certos itens que só o mecanismo vai me dar e ela é usada deixa eu ver a machine case do thermal expansion que eu falo os modos estão bem amarrados tanto também do ender aí eu prefiro também o mod técnico do ender aí deixa eu ver a machine case aqui ó ah não até que tá de boa já dá pra fazer já dá pra começar a brincar com o thermal expansion também mas já vai facilitar bastante processo de minérios que essas máquinas grandes aqui eu já vou ver se eu dou uma vou usar só quando necessário eu prefiro os mini blocos aqui que vai gastar menos espaço e mais pra gente poder automatizar com o apply de energistas né galera então pra fechar nós vamos abrir aqui nossos loot chests uau neve star nice na putron crystal pedindo dar mais um vidro da e agora a última mas mais diamante isso é bom isso é bom galera esse diamante é muito bem vindo esses eu já tô com bastante vidro aqui eu já ganhei a segunda bag que eu acho que eu ganho neve star eu já tenho duas neve stars aqui eu devo ter uma outra vamos ver o que que a nossa foi deixada de bom aqui pra neve star dan 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 uuuuuh não sei que tem os dracan que nós vamos gastar bastante precisamos de fazer uma farm de neve star e coisas afim né galera mas não tô gostando desse vídeo por aqui e espero que vocês tenham gostado foi um vídeo rapidinho próximo episódio nós já vamos começar a mexer com o mickeyz galera a espadinha eu consigo teleportar com ela galera para os negócios que eu gosto disso do do em relação ao regenerator porque o generator não aos elevados porque isso aqui é o gospo no gerador o terceiro andar eu já posso clicar e direto nele ou em si subindo em cima e apertando shift vai já vem aqui olha eu já desci duas direto não preciso de ir passar pelo segundo andar já posso direto e com a espadinha o mais legal é staff galera deixa eu ver onde está o staff na mochila a staff eu posso estar lá fora desde que eu seja no range essa staff que eu ganhei no machine mais dungeon entendeu? as vezes eu posso estar chegando na base que eu já quero ir lá para o gerador já vou direto ela é bem mais de boa para isso né gente então até a próxima espero vocês aqui no servidor eu vou deixar o link na descrição para o áudio do módico aqui e bora lá valeu gente fui tchau 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 p magnitude